Olá a todos, nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar uma viagem com um mapa, indicar pontes dentro de um mapa, de uma forma simples e bastante interessante. Então, para começar, nós vamos precisar buscar uma imagem aqui no Google, vou colocar aqui, por exemplo, mapa, terra, e vou buscar aqui, por exemplo, na busca de imagens. Vou clicar aqui na busca de imagens, vou querer a imagem do tamanho, por exemplo, apareceu aqui alguns tamanhos de imagem, acho que esse tamanho aqui, por exemplo, essa aqui tem 1600x800, é um bom tamanho para a gente trabalhar, tá? Então, vou clicar aqui nessa imagem, vou clicar aqui porque eu quero ver o tamanho original. Pronto, a imagem apareceu aqui, vou salvar, salvar aqui, por exemplo, aqui no meu desktop, tá? Aqui é o mapa, terra, ok, vou salvar. Pronto, salvei a imagem no desktop, vou abrir aqui o meu After Effects. A versão não faz diferença, tá? Poderia ser a S4, S5, S5, 5.5, e assim por diante, tá? Seria o mesmo processo em qualquer versão. Pronto, fechei aqui essa caixinha e vou, então, importar aqui aquela imagem do meu mapa. Posso fazer isso, por exemplo, apertando as teclas Ctrl e I. Vou clicar aqui no meu desktop e vou buscar a imagem que eu salvei, né? Aqui é a imagem. A imagem apareceu aqui, ó. Posso clicar nessa imagem e arrastar até o ícone dessa tirinha de filme aqui, pronto. Porque assim ele abre uma composição com o tamanho da minha fotografia, tá? Nesse caso aqui, ó, você pode controlar o zoom da imagem através aqui desse comando, você pode ver aqui, ó, 100%, 50% e assim por diante, tá? Deixar aqui, por exemplo, nesse zoom de 100%, pra gente ficar com uma visualização legal, tá? Posso deixar a qualidade também aqui em full, por exemplo, pra ficar melhor ainda. E aqui eu vou determinar, então, se você usar, por exemplo, a barra de espaço, se você mantém pressionada a barra de espaço, você pode mover, ó, a tua lista aqui, fica melhor de trabalhar. Bem, com isso aqui selecionado, eu vou clicar aqui, por exemplo, na minha ferramenta caneta, tá? Cliquei aqui na ferramenta caneta. E vou determinar aqui o ponto de saída e, por exemplo, vou fazer aqui um ponto de chegada, vamos supor que, hum, aqui na Austrália, tá? Vou sair daqui, ó, supor que tá saindo de Natal, dei um clique aqui em Natal e um outro clique aqui em algum lugar aqui da Austrália. Tá? Pronto. Cheguei ali na Austrália. Bem, aqui tá essa representação dessa linha, mas essa linha, por enquanto, ainda não tem um acordo e tem uma espessura, tá? Pra que eu possa obter essa modificação, no visual, eu vou aqui no meu menu Effect, aqui em Generate e vou escolher a opção Stroke. Aqui no Stroke aparecem, ó, as configurações específicas desse efeito. Esse Brush Size, ó, que eu posso alterar aqui, ó, Esse Brush Size diz respeito, ó, à espessura da minha linha, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 8, acho que é um bom tamanho. E eu tenho também um outro parâmetro aqui, ó, certo? Que é o parâmetro que controla o valor inicial da minha linha e o valor final. Nesse caso, ele tá começando com 0 e tá terminando em 100%, ou seja, a linha está completa, tá? Então, é justamente esse parâmetro que eu vou animar. Como eu estou trabalhando aqui, ó, no início do meu Timeline, certo? Esse Timeline aqui tá começando com 0, 0, né? Eu vou colocar pra gravar a propriedade de End, tá? E aqui, ó, pra esse instante de tempo, no instante inicial, o valor da linha deve ser 0, tá? Vou colocar aqui, ó, 0. Então, portanto, ele começa aqui, ó, com a linha não visível, ou não desenhada, né? Porque o valor está em 0. Vou determinar aqui quantos segundos depois eu quero que o meu caminho tenha sido preenchido. Digamos que aqui em 6 segundos, ó, eu não clico aqui em 6 segundos, certo? Posso clicar aí diretamente, ou clicar aí arrastar, ou até escrever aqui, ó, certo? Se fosse o caso, certo? Poderia fazer isso também. Bem, estou aqui, ó, no instante 6 segundos, tá? E nesse instante de 6 segundos eu vou, então, alterar esse meu valor aqui para 100%. Quando eu faço isso, ó, minha linha fica completa, certo? Vou apertar aqui a letra U, ó, quando eu aperto a letra U, eu visualizo os quadros-chaves que eu criei. Nesse caso aqui, ó, significa que o meu quadro-chave inicial tem valor 0, ó, aí ele vai ganhando valor, ó, certo? Vai aumentando o valor, certo? E você vai vendo que a linha vai sendo desenhada. Ele vai crescendo até chegar no valor de 100%, que é a linha completa. Se eu desejar, eu posso mudar a cor dessa linha, por exemplo, posso ir aqui e escolher uma outra cor qualquer, tá? A vontade, certo? Fiz isso daí. Bem, então eu já tenho uma animação aqui, ó, se eu der um play, você vai ver, ó. Tá? É uma animação, certo? Mas eu posso tornar essa animação ainda mais interessante. Eu posso voltar aqui na minha aba de project, se você não estiver visualizando, aqui tem uma barra de enrolagem bem fininha, ó. Você pode arrastar. Vou clicar aqui na minha aba de project. E eu vou criar, então, uma nova composição, tá? Aqui no menu composition, view composition. Vou criar uma nova composição com um tamanho específico. Nesse caso aqui, vou escolher o formato NTSC-DV, que é um formato bem popular pra produção de vídeo, tá? O formato de televisão analógica. Pronto. Quando eu faço isso, ele já vem, ó, com toda a configuração aqui, ó, bonitinha pra esse formato. A única coisa que eu posso modificar, se eu desejar, é a duração desse vídeo, tá? Nesse caso aqui, como eu só animei seis segundos, eu posso fazer, então, um vídeo com esse tempo ou com um pouco mais. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu deixe aqui com oito segundos, tá? Vou deixar aqui oito segundos certinho. Ok. Pronto. Então, eu tenho aqui a minha tela, certo? Estou aqui com oito segundos. Uma outra coisa que eu posso trocar, se assim desejar, é, por exemplo, essa cor de background. Então, eu posso vir aqui em composition, lá no background color, e vou trocar esse cor de background aqui, por exemplo, pra preto, tá? Pronto. Muito bem. Troquei aqui essa cor de background. E o que eu vou fazer agora é trazer aquele meu mapa-terra, a composição, deixa eu clicar aqui pra vocês puderem visualizar, ó. Ó. A composição, certa composição, chamada mapa-terra, porque essa composição é a minha animação pronta. Aqui é a foto, mas aqui é a minha animação pronta. Então, eu vou pegar essa minha animação pronta e arrastar aqui pra baixo. Quando eu faço isso, ó, eu trouxe a minha animação pronta pra dentro da minha composição 1 que eu acabei de criar agora. Então, o que eu vou fazer agora é aplicar um efeito pra tornar isso aqui mais interessante. Vou lá no meu menu Efect, dentro do item Perspective, vou clicar aqui, ó, no CC Sphere. Tá vendo lá? Que eu tô rotacionando, certo? Posso rotacionar nesse sentido, posso rotacionar no eixo Y, que é o eixo mais comum, na verdade, o eixo de rotação da Terra, tá? E poderia até rotacionar no eixo Z, tá? O que seria meio incomum, mas poderia, tá? Então, eu vou ajustar esses valores aqui, ó, de modo que eu consiga colocar o centro da tela mais ou menos aqui em cima do Natal, ó. Certo? Foi justamente o que eu fiz. Então, ó, com essa configuração aqui, ó, que já tá bacana aqui, justamente com o Natal no centro do vídeo, eu vou colocar pra gravar os parâmetros de rotação em Y e em X. Se eu quisesse fazer a rotação em Z, eu poderia também gravar, ó, o reloginho de Z. Mas no nosso caso aqui, Y e X é suficiente pra o que eu quero trabalhar. Tá? Então, coloquei o relógio pra gravar. Vou me deslocar agora até o meu instante de tempo que eu desejo que haja animação. Por exemplo, aqui até 6 segundos, que é como eu tinha feito na animação da linha, tá? Ó, posicionei aqui meu cursor em 6 segundos, ó, posso conferir aqui, ó, ok? E com o cursor nesse ponto, eu preciso que meu mapa da Terra tenha girado até chegar na minha cidade de destino. Então, pra isso, ó, vou novamente alterando diretamente pelo reloginho, ó, ó, posso alterar aqui, ó, até, ó, chegar lá na Austrália. Vou precisar girar um pouquinho também em X aqui, ó, pra posicionar ele mais ao centro. Ok? Acho que um pouquinho mais. Pronto. Assim tá legal. Muito bem. Então, fazendo isso, ó, eu já consegui chegar aqui, ó, no ponto de final, né, no ponto de destino. E a minha animação já tá pronta. Vou apertar a letra U pra vocês visualizarem, ó. Eu tenho quadros chaves aqui no início, quadros chaves também no final. Esses quadros chaves estão gravando aqui o meu valor de rotação em X e em Y, onde inicialmente os valores correspondem à posição de Natal. E, ó, vamos dizer que eu vou me deslocando nesse sentido, ó, ele vai caminhando até chegar nos valores correspondentes à posição da cidade de destino, tá? Então, vou voltar aqui e vamos ver como é que ficou. Vou dar um play. Ok, então por isso a gente encerra mais uma videoaula. Espero que todos consigam fazer e até a próxima.